Vem que a nossa história tá começando Não dá pra não pensar em você A cada vez mais difícil não poder te ver O tempo e a distância entre nós não vão andar A vontade que eu tenho aqui no peito De te amar Aqui é uma versão cópia de amostra Por várias questões de logística, servos, a gente teve que dividir Nós no começo do ano nós fomos vendo tudo que eles tinham de figurinha no disco E deram mais ou menos quase 800 peças Então a gente dividiu tudo isso para as quatro exposições que estão rodando todo o país Então aqui nós temos a porta de entrada Que são sobre luzes brancas Porque quando tiver o show aqui em Curitiba Vocês vão ver que tem uma questão das luzes do show Então tem tudo a ver com a questão da porta de entrada e de saída Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível Três partes Então aqui a primeira parte A gente considerou a parte da família Então é como se a história deles começassem por essa parte aqui Então aqui a gente quis destacar São fotos que não foram divulgadas a maioria Então são todas fotos inéditas Uma coisa que é importante Tudo que está exposto aqui é original Não tem nada de cópia, réplica, nada Então essa primeira parte a gente está falando de família No meio da mostra é a parte da carreira deles Então toda discografia, disco de ouro, figurinos E a última parte que é a parte dos fãs Que é onde estão as cartas que foram guardadas E os bichos de pelúcia Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ler sua agenda e pensamentos